Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, no vídeo de hoje nós vamos responder a dúvida do Ricardo, onde ele perguntou se em FW Browse existe alguma forma de eu fazer uma ordenação ao clicar aqui no nome da coluna. Então, antes de nós demonstrarmos como fazer isso, considerem conhecer nossa assinatura Premium, onde essa assinatura, por um pequeno valor, similar a Netflix, Amazon Prime, você tem acesso a um vasto conteúdo de cursos, onde você pode visualizar, por exemplo, cursos de MVC, de orientação a objetos, de SQL, de lógica DVPL. Além disso, acesso a aplicativos da Atilio Sistemas, como o Alton Codemaker, também acesso a fontes Premium e ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp de dúvidas. E também irá ajudar o nosso projeto terminal de informação. Então, pessoal, para conhecer o que tem na assinatura, no nosso site, aqui na parte Premium, todos esses links aqui, eles explicam um pouco o que contempla a assinatura. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. Então, voltando aqui para o exemplo, aqui eu criei a ordenação por dois campos, código e descrição. Então, se o usuário clicar em descrição, ele ordena. E se ele clicar em código, ele ordena. E se ele clicar em descrição, ordena, mas se ele clicar de novo, ordena decrescente. E o mesmo para o código. Ordenou, decrescente. Olha lá. Então, como que foi feito isso? Vamos ver aqui no código fonte. Então, basicamente, eu criei a FW Browse conforme o padrão que nós já vimos em alguns vídeos, em algumas aulas. Na temporada, eu tenho que ter dois índices. Ou, conforme os índices que eu for tendo para cada campo que eu quero que ordene. Então, no nosso caso, é só o código e a descrição. O índice 1 e o índice 2. Então, aqui no nosso FW Browse, o que nós temos que ter como atenção é o quê? É esse carinha aqui, LReaderClick. E esse método aqui, SetItemReaderClick. Quais são as colunas que vão ser clicáveis? Feito isso, na criação das nossas colunas, nós vamos ter esse bloco de código aqui, LReaderClick. Somente quando for código ou descrição. Nós iremos acionar a função fordena passando o nome do campo. Então, esse é a strut atual de 1, é o nome do campo. Então, feito isso, lá no FW Browse, nós definimos que iremos utilizar o clique no cabeçalho e quais são os campos. Aqui na criação das colunas, nós estamos colocando o bloco de código, LReaderClick, que o que vai acionar quando o cara clicar no campinho ali, no título do campinho. Vai acionar essa fordena. Nessa fordena, eu recebo o campo. Se for o campo B1Code, vai ser o índice 1. Se for o campo B1Desk, vai ser o índice 2. Nisso, eu dou um DBSetOrder. Se... Aí, muita atenção nessa parte aqui agora. Se a última ordem, que é uma variável private, se ela é o mesmo campo, então eu verifico. Já está como decrescente? Se sim, eu ordeno como crescente, que eu passo esse falso aqui nesse ord descente. Se não, eu ordeno ao decrescente. Eu passo o true aqui. E aí, eu flagro essa variável como falso e variável como true. Então, eu faço esse joguinho nela. Está decrescente? Tá. Então, ordena crescente. Ah, não está decrescente? Então, ordena decrescente. Beleza. E aí, eu atualizo o campo aqui para esse ultiordem, que é um campo private. Então, basicamente, o que vai acontecer? Criei meu browser. Coloquei lá que vai ter clique no cabeçalho. Nas minhas colunas, eu coloquei que vai acionar a função ordena. Aí foi ordena. O usuário clicou aqui. Ele vai ver. O último clique foi do campo código? Foi. Está como decrescente? Não. Então, vai ser decrescente. Opa. Está como decrescente? Está. Então, vai ser como crescente. Então, dessa forma, pessoal, eu consigo fazer essa jogadinha aqui de ordenar os campos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.